E a gente começa esta edição do Brasil em Dia falando da balança comercial brasileira que bateu recorde em 2023 e fechou o ano com um saldo positivo de quase 100 bilhões de dólares. O acumulado em vendas alcançou a marca de 339 bilhões de dólares. O resultado inédito traz boas perspectivas para 2024 e é reflexo da política externa de abertura de mercados, melhora nas relações com parceiros e incentiva a cultura exportadora. Foi o melhor desempenho da história. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o acumulado da balança comercial brasileira em 2023 mostra que entre janeiro e dezembro do ano passado as vendas brasileiras para o exterior alcançaram o valor recorde de 339,6 bilhões de dólares. O Brasil chegou a um saldo comercial que é a diferença entre exportações e importações de mais de 98 bilhões de dólares, 60% maior que em 2022. resultado que contribui para aumentar a confiança dos investidores e para o aumento da oferta de dólares na economia. Isso colabora para a valorização do real, melhorando o poder de compra dos consumidores e auxiliando na contenção da inflação. O recorde das exportações impactou positivamente na geração de empregos e no aumento da renda. Os resultados são reflexo da política externa de abertura de mercados, melhora nas relações com parceiros e incentivo à cultura exportadora. Os principais produtos exportados pelo Brasil no ano passado foram a soja, responsável por 15,7% das vendas internacionais. Olhos brutos de petróleo somando 12,5% e minério de ferro com a fatia de 9% do mercado externo. As exportações da agropecuária cresceram 9%, enquanto a indústria extrativista ampliou suas vendas em 3,5%. Os principais parceiros brasileiros no mundo são a China, os Estados Unidos e a Argentina. E para 2024, a tendência é que o setor externo mantenha o dinamismo e siga batendo recordes. Nesse ano, a gente está fazendo exporta mais em 15 estados de todas as regiões do Brasil em diversos setores da economia e tentando sair do tradicional, ou seja, tentando explorar nos diferentes estados setores com potencial de abrir ou se consolidar na pauta exportadora. A gente leva as empresas nos principais eventos setoriais do mundo para que elas possam expor seus produtos e abrir diferentes mercados para o Brasil quebrar esses recordes de exportação.